A artrose no quadril, também chamada de artrose ou coxatrose, é um desgaste da articulação que provoca sintomas como a dor localizada no quadril, que surge principalmente durante o dia, ao andar ou permanecer sentado por muito tempo. Olá, eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus. Já deixa o seu like aí para me dar uma força aqui no canal, se inscrever se não é inscrito e lembre que a gente está aí no grupo do WhatsApp, no Facebook, Instagram, Twitter. É só você clicar aqui embaixo e você vai ter todos os convites para você participar das redes sociais do Artrite Rheumatoide, muito além das juntas, tá bom, gente? Bom, gente, essa doença, ela causa uma degeneração da nossa cartilagem, sendo que é muito comum surgir no quadril, porque é uma região que sustenta boa parte do peso do nosso corpo, o que está sempre em movimento, né? Geralmente vai acontecer em pessoas acima dos 45 anos, mas isso não quer dizer que não possa acontecer em pessoas mais jovens, tá? Principalmente no caso daqueles que praticam exercícios atletas, que utilizam muito aí a articulação também, tá bom? O tratamento deve ser orientado, óbvio, pelo ortopedista e consiste no alívio dos sintomas com o uso de medicamentos até a fisioterapia. A cirurgia, ela pode ser feita em último caso, quando não há uma melhora aí com o tratamento clínico. É feita através da raspagem da parte inflamada ou da substituição da cartilagem pela prótese aí de quadril. Os sintomas, dor no quadril, que vai piorar muito ao andar, a ficar sentado por muito tempo, ou a deitar de lado sobre a articulação afetada, andar mancando, precisando de bengala para apoiar melhor o peso do corpo, sensação de dormência ou formigamento nas pernas, a dor pode ir do quadril até o joelho na parte interna da perna, dor e queimação na batata da perna também, dificuldade para movimentar a perna pela manhã, a sensação de areia ao mexer a articulação, sabe? Dificuldade de cortar até o um dos pés, calçar meia, amarrar o sapato, levantar da cadeira, cama, sofá, essas coisas simples do dia a dia. Essa doença é causada pelo desgaste, como eu já falei, da articulação do quadril, geralmente em pessoas geneticamente predispostas, que acontece com a idade avançada, mas a artrose de quadril também pode surgir, como eu já falei, em jovens devido a traumatismo causado por esporte, corrida até levantamento de peso também. Em algumas pessoas, o sintoma pode ser intenso, o que pode incapacitar as atividades do dia a dia e até ser motivo para aposentadoria, mas para evitar isso, é necessário seguir o tratamento e acompanhamento médico rigorosamente. O diagnóstico da osteoartrose no quadril é feito pelo médico, como eu falei, ortoperdista, após ele vai avaliar os sintomas, vai verificar o raio-x do quadril. Algumas palavras que podem estar escritas no laudo do raio-x e o que surge é a artrose do quadril são estreitamento do espaço articular, esclerose subcontral e também o estufolito marginal cistos ou geodos. Outros exames que o médico pode pedir são a tomografia computadorizada, que pode dizer se existe um tumor ósseo e a ressonância magnética, que pode servir para aliviar o estado da cabeça do fêmur também. Em relação ao tratamento, existem formas que você pode estar vendo em relação ao tratamento. A mudança de hábitos, algumas mudanças podem ser úteis para o alívio da dor e da piora do quadril. Diminuir a frequência ou intensidade de atividades físicas, que está causando essa artrose, reduzir o peso e usar uma bengala apoiando sempre na mão oposta do lado da dor para diminuir a sobrecarga no quadril. Também vai ter os medicamentos que o médico vai passar, os analgésicos, óbvios, que vão ajudar muito, que podem ser utilizados quatro vezes ao dia para aliviar os sintomas. Quando os sintomas são muito intensos, pode ser feito o uso de analgésicos mais potentes ou até de injeções de corticóide diretamente no quadril. Os anti-inflamatórios podem ser indicados somente em períodos de piora dos sintomas e não deve ser tomado de rotina, tá? Devido ao risco de causar lesões renais e úlceras no estômago também. Assim, é possível utilizar suplementos como colágeno, que vai ajudar muito e atua muito para ajudar a renovar a cartilagem e melhorar muita artrose em algumas pessoas também. A fisioterapia pode ser feita com o uso de aparelhos que vai aliviar a dor, uso de bolsas térmicas, massagem, trações manuais e exercícios para melhorar a amplitude, lubrificação e função da articulação. Óbvio, devem ser feitas diariamente ou pelo menos três vezes por semana. Os exercícios como hidroginástica, pilates ou bicicleta ou outros exercícios que não piorem a dor são importantes para fortalecer a musculatura e proteger as articulações do corpo. Assim, recomendado fortalecer os músculos das coxas e fazer alongamento dos exercícios funcionais. Eles podem ser iniciados com faixas elásticas, mas é importante ir aumentando o grau de dificuldade usando pesinhos que podem chegar até 5 quilos em cada perna. Por isso, sempre com orientação do médico, tá bom, gente? Isso é importante. A cirurgia, gente, para a artrose deve ser feita quando os outros tratamentos que eu citei agora não são suficientes para poder controlar a dor. Consiste em retirar a cartilagem danificada facilmente ou completamente. Em alguns casos, necessário a substituição por uma prótese de quadril, né? Após esse procedimento, é necessário realizar o repouso, que é cerca de 10 dias, o que varia de acordo com a necessidade, óbvio, de cada pessoa. Nos casos em que é feita a colocação de prótese no quadril, a recuperação é mais demorada, sendo necessário, óbvio, persistir aí com a realização da fisioterapia cerca aí, por cerca aí de um ano até mais, para que o movimento seja recuperado aí de uma melhor forma. A artrose no quadril, ela acontece devido, como eu falei, ao desgaste natural da articulação por causa da idade, né, gente? Ou devido a traumatismo frequente, corrida longa, enfim. Então, nesse caso, a cabeça do fêmeo que se encaixa perfeitamente aí no acetábulo do quadril, ele deixa de ficar completamente encaixada. Então, essa superfície articular, ela fica irregular e áspera, e dá origem a osteofilo, o que causa a dor e diminuição da capacidade de movimentos. Algumas situações que favorecem a instalação aí da osteoartrose no quadril é a artrite hematóide, a espondilite anquilosante, diabetes, a artrite séprica, a displasia do quadril e o traumatismo no local ou o traumatismo de repetição, que pode ser aí a corrida, né? Assim, é muito importante manter essa situação controlada para poder conseguir eliminar a dor e evitar, então, a progressão da artrose. É comum uma pessoa que tem artrose de um local tenha outros também, como nos joelhos, nos ombros, por exemplo. Então, nada aí de ficar parado e sempre procurar um médico logo no início, gente, para não ter problema de agravar mais. Por isso que os tratamentos têm que ser iniciados logo, porque aí vai trazer um bom resultado, não é verdade? Comente aqui embaixo se você tem esse problema de artrose no quadril, né? Como que foi o seu tratamento? Como que está sendo o seu tratamento? Eu gosto muito quando vocês comentam aqui, gente. Mesmo que na maioria das vezes eu não consigo responder, vou estar deixando um coraçãozinho aí, que é sinal que eu li o seu comentário, tá bom? E é isso. Espero vocês lá no Google do WhatsApp e nas outras redes sociais. Vem participar aqui do artrite também, tá bom? Obrigada pelo seu like, por se inscrever e a gente se vê no próximo. Artrite e hematóide, muito além das juntas. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.